O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, deve dar uma entrevista coletiva a qualquer momento, já dando essas totalizações praticamente fechadas. Dentre os números que podem ser vistos agora, um grande recorde de votos foi registrado no Espírito Santo e também em Pernambuco, onde Eduardo Campos e Renato Casagrande, respectivamente, Eduardo Campos em Pernambuco e Renato Casagrande no Espírito Santo, receberam mais de 82% dos votos válidos. E em Tocantins, os números são muito interessantes. Siqueira Campos e Carlos Gaguinho estão com uma diferença de menos de 0,5% dos votos válidos, mas parece, pela totalização, que Siqueira Campos leva às eleições no primeiro turno em Tocantins. As ocorrências envolvendo candidatos também já foram consolidadas, já está fechado. E no Brasil, 307 ocorrências envolvendo candidatos foi registrado durante o dia de hoje, 56 desses candidatos foram presos. Os não candidatos foram 2.719 ocorrências, 1.047 foram presos e o maior número de pessoas detidas foi no Rio de Janeiro, 124 pessoas presas. Miriam Violeta, TV Senado, eleição.